Olá pessoal, beleza? Rangel na área mais uma vez. Antes de mais nada se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e fortaleça a nossa amizade. Seguinte, eu fiz o vídeo de visada versus empunhadura, né? Empunhadura versus visada. E muita gente ficou mandando mensagem para mim, ah, mas e o acionamento? E o acionamento? Então hoje eu vou mostrar para vocês, vou botar a câmera aqui de lado, vocês estão vendo ali que tem um azulzinho, né? A 10 metros. E eu vou estar fazendo o acionamento do gatilho e mostrando para vocês como que eu faço o meu acionamento. Tá bom? Então vamos lá, eu vou botar a câmera de lado, pegando a minha mão e o alvo. Bom, o alvo está ali, está pintado de azul, a arma está limpa, está certo? Vocês só vão ver a minha mão a partir de agora. Minha empunhadura é aquela de sempre, tá? Mas como que é o acionamento do gatilho? Arma travada, percutir, somente a primeira falange, somente a metade do dedo que eu vou entrar e vou trazendo, tá certo? Então como que se faz? Vamos lá, vocês vão ouvir agora aqui, eu vou acionar, acionei, certo? Arma cicla, ouçam esse barulho. Ouviram esse clique? Esse clique é o retorno, então você não precisa lançar o dedo lá na frente e voltar, você não precisa fazer esse movimento, porque isso aqui tende a fazer, a você dar gatilhada. Então você aciona, a arma fez o blowback e ó, esse é o retorno do gatilho, tá? Você nem tira o dedo. Então basicamente é isso, isso vai melhorar muito a sua precisão. Precisão. Vamos lá? Pista quente, vamos fazer. Alça e massa, alinhado. Retorno do gatilho. Retorno do gatilho. Retorno do gatilho. Olha o clique. Olha o clique. Clic. Arma limpa. Ok, não tem nada mais. e vamos lá ver fiz rapidinho mas vamos mostrar para vocês aqui eu tirei o abafador já 10 metros aqui se entrou não foi da forma que eu queria mas eu falo para vocês eu mostro quando eu acerto e quando eu erro mas você fazendo controle de gatilho certinho você vai conseguir acertar então três seis sete oito nove dez onze um fora aqui então é isso beleza fica a dica aí tamo junto segue se inscreve divulga like dislike whatever bye bye